Borboleta Dourada Em bachelas de praga A burguesia apresenta seus banheiros luxuosos, sentimentos baratos A burguesia apresenta seus banheiros luxuosos, sentimentos baratos E eu não troco o meu baile por nenhuma festa de bacana Cada macaco no seu braço sabe como é que é Cada um com seu samba, cabelo brilhantina Calça, boca de sino Furacão, dois mil, esquadrilha da fumaça Tá ligado? Baile Black Eu vou no baile Black Eu vou no baile Black Eu vou no baile Black Eu e minha presa Eu e minha presa Salá, siê, leão de Judá Descendente da negra, rainha de Zabá Renato de Zabá Terra de Silvia Linheira Minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe Minha doce guerreira Toda favela tem um quadrado de futebol Quadrado de samba, quadrado de soma, meu irmão Toda favela tem um swing de sangue bom Toda favela tem um quadrado de futebol Quadrado de samba, quadrado de soma, meu irmão Toda favela tem um swing de sangue bom Baile Black Eu vou no baile Black Eu vou no baile Black Eu, eu vou no baile Black Eu e minha presa Eu e minha presa Baile Black Eu e minha presa 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 A CIDADE NO BRASIL